Glória a Deus, amém irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, pedindo a direção do Pai, para mais esse culto de edificação, eu amo a palavra do Senhor, eu tenho certeza que esse culto agrada o coração do Senhor, amém? Senhor Deus, eterno Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, a palavra é Jesus, tudo foi feito pela palavra que exprime a ação, pelo verbo, por isso Senhor Deus, hoje é o culto de Jesus, é o culto da palavra, fala conosco, nós te louvamos, te recebemos com aplauso nessa hora, e louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, paz do Senhor, irmãos, que essa noite nós possamos entregar o nosso melhor para o Senhor, porque não há nada melhor do que entrar por essas portas, do que ter um lugar para poder aclamarmos o nome dEle, para poder elevarmos o nome dEle, é aqui onde a nossa bênção é entregue, mas também é o momento que nós nos entregamos a Ele, e que esse momento seja o momento que venha agradar o coração do Senhor, que a gente venha somente entregar a Ele, a adoração, o prazer de ter o privilégio de estar na casa dEle, para glorificar esse nome tão poderoso, glórias a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos aclamar esse nome maravilhoso do Senhor Jesus, amém. 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 Jesus, salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolo, abenço Força e refúgio é o Senhor Todo o que eu sei E todo o que sou Sempre Te adorarei A glória ao Senhor Toda a terra e com Deus Porque majestade Louvores ao Rei Contanha-se proce E ruja os mares Ao som de Teu nome Alegre e louvo Porque grande seremos E manifestarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas promessas Alegre e louvo Alegre e louvo Eu Jesus, salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolido É o Espírito Santo Amém Força e refúgio, meu Senhor Todo o meu ser Tudo o que sou Sempre Te adorarei A glória ao Senhor Toda a terra e branqueiro Com que majestade louvores ao ver Montanha se proze e puja os lares Ao som de Teu nome Alegre-se e louco porque o canis tem E me apestarei E me apestarei Sempre Te amarei E com pará São Tuas promessas E com pará E com pará São Tuas promessas E com pará E com pará Amém É merecedor Pai Importa que o Senhor cresça Que o Senhor cresça Aleluia 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 Aqui em João Aqui em João no capítulo Podem se assentar Só um momentinho Aleluia Em João capítulo 3 no versículo A partir do versículo 30 Diz assim É necessário que Ele cresça E que eu diminua Quem vem das alturas Está acima de todos Aquele que vem da terra É terrestre E fala da terra Quem veio do céu Está acima de todos Ele testifica O que tem visto E ouvido Mas ninguém Aceita o seu testemunho Aquele que aceita O seu testemunho Certifica Que Deus é verdadeiro Aleluia Pois o enviado de Deus Fala as palavras de Deus Porque Deus Não dá O Espírito Com limitação Aleluia Deus não dá O Espírito Com limitação O Pai ama O Filho E todas As coisas Entregou Em suas mãos Quem crê no Filho Tem a vida eterna Aquele que não crê No Filho Não verá a vida Mas a ira de Deus Permanece sobre ele Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aqui é um versículo Muito conhecido Aleluia Onde João Ele Aleluia Ele deixa A manifestação De Deus Descer sobre a vida dele Ele permite Ele se entrega A Deus E pra que ele Deus Apareça na vida dele Pra nossas vidas Não pode ser Diferente Somos adoradores Viemos A casa Do Senhor Para prestar Um culto De adoração E louvor A ele Agora se põe de pé Aleluia Põe-te de pé Agora Aleluia Aleluia Nós viemos aqui Para apresentar Um culto De louvor E adoração A esse Deus Todo poderoso Aleluia A esse louvor Que vamos cantar Nessa noite Aleluia Vamos entoar Louvores ao Senhor Nessa noite Fala assim Deus Derrama Da tua Chequená Derrama Do teu Aleluia Sobre mim Até que não haja Mais nada De mim Aleluia Você pode dizer Nessa noite Feche os teus olhos Nessa noite E declare isso Deus Derrama Desse amor Dessa graça Sobre mim A ponto de inundar De forma tremenda Aleluia Aleluia A minha oração Que o Espírito Santo Possa encontrar No Deus Ser uma porta aberta E possa te encher De maneira Extraordinária Aquilo que o homem A mulher É força desportada Aleluia A glória Que Deus Nessa noite Aleluia Aleluia Eu não quero ser O centro Nunca Eu quero ser Um isso Sempre Eu não quero Os deslites Eu quero a tua presença Eu não quero ser Artista Pois é igual a ti Eu não quero ser Eu não quero ser Adorado Eu nasci pra te adorar Eu não quero Os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser O alto Pois 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 o meu homem é Cristo Eu não quero ser Um foco Eu não desaparecer Só existe um aqui que brilha E minha vida Eu não quero ser Deus Derrama a tua glória E minha vida Eu não consigo Jamais ficar de pé É o braço De Deus Pois eu sei Que isso é Loué Aleluia Desejo Aleluia Não fica de pé Nessa noite Que a morrante Chuva de Deus Aleluia Eu não quero ser O centro Eu quero ser O início Eu não quero Os presentes Eu quero A tua presença Eu não quero Ser artista Pois outro Igual a ti Eu não quero Ser adorado Pois Eu nasci Por te adorar Eu não quero Os aplausos Eu nem mereço Isso Eu não quero Ser o alto Pois o meu Algo é Cristo Eu não quero Eu não quero Ser o alto Eu quero Desaparecer Pois não existe Um aqui que venha E minha vida E é você Deus Derrama a tua glória Até que eu Não consiga Mas ficar de pé Pois eu sei Pois eu sei Que santo é Deus 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 Derrama a tua glória É que eu Não consiga mais Ficar de pé Pois eu sei Pois eu sei Que santo é Santo 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 Sumento bem baixinho Agora Sumento bem baixinho Só o violão Só o violão Sabe Aleluia Aleluia Declare Derrama a tua glória Até que eu Não consiga mais Sem nada De pé Pois eu sei Que santo é Aleluia A batenda Salve Aleluia O Espírito Santo Ele dá Aleluia Ele dá instruções E é necessário Que estiverem ligados Aleluia É necessário Que eu e você Estejam ligados O Espírito Santo Ele é santo Nós estamos cantando Que Ele é santo Declare isso Fecha os teus olhos Nesta noite Só declare isso Santo 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 Isso Santo Deus Ele escuta Todos os dias Nesta canção A Bíblia diz Que serafins Os querubins Anjos e arcanjos Estão continuamente Dizendo Diante Dele Santo Vem com tua glória Senhor Santo Declare Santo 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 Deus Deus Perramo a tua glória Até que eu Deus Não consiga Não consiga Ficar de Deus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que capaz de ficar livre Pois eu sei que Santo é Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Aplauda o Senhor nessa noite Pois só Ele é digno Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você pode aplaudir mais forte Glória a Deus Ao Senhor Jesus Toda honra, toda glória Todo louvor E toda adoração Amém irmãos? Queria que você abrisse aí sua Bíblia No livro de Filipenses A gente está em um período onde Muitas pessoas estão Tendo transtorno de ansiedade A ansiedade tem batido as nossas portas Mas o Senhor Insiste a nos dizer Que nós devemos deixar Toda a ansiedade Toda a precipitação Toda a angústia Isso é uma característica dos ímpios Os ímpios Eles não têm A quem recorrer Eles confiam em carros e cavalos Quando os carros param Quando a gasolina para Ou sobe Quando os cavalos param Eles ficam Super preocupados Mas os que confiam no Senhor Tem que ser diferentes Vocês falem mais Do que Os lírios dos campos Em Acorda Vocês falem mais Do que os pássaros Se eu cuido deles Eu não vou cuidar de vocês Por que tanta ansiedade? Aí eu vou pegar outro texto E colar aqui Entrega o teu caminho ao Senhor E confia nele Quem? Confia nele Ansioso por quê? Não confia Em quem você está Nas mãos Confia nele Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Regozijai-vos Seja a vossa equidade Ou seja O vosso equilíbrio Notório Ou é a vossa equidade Notória A todos os homens Perto está o Senhor Irmãos Versículo 6 Não estejais inquietos Ou ansiosos Por coisa alguma Antes As vossas petições Sejam em tudo Conhecidas diante de Deus Pela oração E súplicas Pelas orações E súplicas Com ações de graça Versículo 7 E a paz E a paz de Deus Eu repito A paz de Deus Que excede a todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Quanto a mais Irmãos Fica pensando Bobagem não Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso Pensai Amém irmãos Então depois você lê Mateus 6 A partir do versículo 25 Que você vai ver Não estejais inquietos Por coisa alguma Nada Nem pelo que você vai comer Nem vestir Literalmente a Bíblia diz isso Calma irmãos Meu justo viverá pela fé Se ele recuar A minha alma não tem prazer em ele Amém Guaia sua cabeça E fecha os olhos Deus eterno Nós queremos declarar Tácita e formalmente Que nós confiamos no Senhor Nós queremos tirar toda a ansiedade Toda a insegurança Nós sabemos Que essa pandemia tem gerado Vários transtornos emocionais Mas nós queremos dizer Que nós servimos ao Deus verdadeiro Pai Equilibra a nossa vida Pai O fruto do Espírito Um dos gomos Do fruto do Espírito É domínio próprio É temperança Nós queremos mais do Teu Espírito Sobre nós Fala conosco Senhor Tira todo pensamento acelerado Tira toda ansiedade Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Precisamos tomar posse disso Eu como pastor também Aconteciam algumas coisas Tinha vezes que eu não dormia Eu disse Vem cá Foi você que morreu na cruz Seu nome é Jesus Cristo Foi meu filho que morreu Eu tenho responsabilidade com a obra Só fuja do pecado E deixe que eu vou fazer o resto Isso serve pra você também Foi Jesus que morreu na cruz Em Romanos 8 Paulo disse Olha Se ele nem o seu próprio filho Poupou Antes o entregou Entregou seu filho Por nós E você que está nos assistindo Nos ouvindo e assistindo pela live E você que está aqui no santuário O que você quer visitante Não se sinta constrangido Esse é um protocolo nosso Interno Como membros da igreja E fazemos questão de cumprir E fazemos questão de cumprir esse protocolo Por isso estamos fazendo Mas você está desobrigado Mas se você se sentir Sentindo o seu coração Você pode também Livremente Ofertar e dizimar Na casa do Senhor Amém? Vamos fazer um louvor E logo após Estaremos aqui Orando E é o momento Que você está entregando O seu dizimo E a sua oferta Na casa do Senhor Quanto mais a vida passa Mais percebo Que sem Deus Não dá pra viver Não dá pra viver Quanto mais aprendo Com a vida Mais percebo Que eu tenho Tanto a aprender Eu aprendi Que eu não preciso viver Preocupado Com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje Amanhã vai passar Nesta vida Tudo muda Só existe O Deus Que permanecerá No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Eu acredito Eu não preciso Eu não preciso viver Preocupado Com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje Amanhã vai passar Nesta vida Tudo muda Só existe O Deus E permanecerá No controle Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia O seu mal Eu só tenho que confiar E descansar E descansar Porque Deus está No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado Preocupado com o que vai acontecer Preocupado com o que vai acontecer O que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nesta vida Nesta vida Todo mundo Só existe O Deus Só existe O Deus O controle Deus está Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia O seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Que Deus está No controle Deus está No controle Deus está Deus está No controle Deus está Aleluia Glória a Deus 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 Você pode tomar assento Pode tomar assento Amém irmãos? Quer que você baixasse sua cabeça Fechasse seus olhos Deus está no controle de tudo Deus está no controle Para que ao nome de Jesus Se dobre todos os joelhos Os que estão no céu Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai O Senhor está no controle Senhor Pode acontecer o que acontecer Nós temos a certeza O controle está na mão do Senhor Nós agradecemos Senhor Os dízimos e ofertas recolhidos E pedimos agora Pai Pela ministração da palavra Ser com a missionária Cláudia Que vai nos trazer Sobre esse personagem bíblico Do Velho Testamento Fala conosco Usa-a poderosamente Em nome de Jesus Amém 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 E-mail Amém Glória a Deus Jesus ele é lindo, ele é maravilhoso Quando a gente sai de um louvor desse Que a gente vê A forma que o Espírito Santo guia os louvores Convém que ele cresça Que a gente diminua O pastor lê um texto sobre descansa em Deus E em seguida vocês cantam No controle Deus está Então eu creio plenamente Que nesse momento o Senhor vai continuar Soprando do seu Espírito Santo E aquilo que ele tem Reservado para esta noite Para a glória dele Ele vai realizar Porque eu sou o vaso E eu estou à disposição para ser usada E eu tenho certeza que os irmãos estão com Coração aberto para receber de Deus Como foi falado Nós vamos falar sobre um personagem bíblico Muito abençoado Quando estava preparando essa palavra Eu me lembrei de uma ilustração Que diz assim Um homem é alcoólatra Mas quando eu falo alcoólatra É aquele que perde tudo por conta do álcool É aquele que a família busca na porta de um bar É aquele que fica deitado Dormindo nas estradas Esse tipo de alcoolismo E de repente Ele tem dois filhos homens Um filho doutor E em uma entrevista O entrevistador fez a seguinte pergunta Como você Que veio de uma família Num contexto tão degradável Pai alcoólatra Irresponsável E hoje você é um doutor Um homem bem visto na sociedade Muito próspero Ele respondeu o seguinte Como seria diferente Se eu tive um mau exemplo dentro de casa Um segundo irmão Estava preso Em uma das penitenciárias da cidade E o mesmo entrevistador Procurou no presídio esse irmão E falou assim Como você veio para aqui E ele teve a mesma resposta Como eu não deveria estar aqui Com o mau exemplo que eu tive em casa A gente vê a mesma situação difícil Mas posicionamento diferente E que nesta noite A gente possa terminar esse estudo Na consciência que Depende de mim Depende de você O meu sucesso O teu sucesso Depende da nossa abediência Da nossa Da forma como nós nos posicionamos Diante da situação e de Deus Amém? O mestre personagem hoje a noite Como foi dito Filho de uma prostituta Jefté Um dos juízes de Israel Irmãos Eu confesso para os irmãos Que ao estudar o texto A nível mais profundo Eu mudei alguns conceitos De alguma parte da história E eu gostaria de pedir à igreja Que neste momento fale assim Espírito de Deus Eu abro meu coração para o novo teu Eu acredito que todos os pregadores Que sobem aqui Sobem com santo temor De pregar aquilo que a Bíblia ensina Nada mais além da Bíblia Eu creio que todos os pregadores Têm um temor de não falar heresia Eu tenho o temor de Deus Existe uma responsabilidade muito grande De ser a boca de Deus para a igreja De ser o porta-voz da igreja Por isso eu falo para os irmãos Determinado momento Onde tiver algum conceito Que não está dentro da tua abrangência Do teu conhecimento do texto Eu te convido a abrir o coração Para o Espírito de Deus A história de Japité Está normalmente nas nossas Bíblias A partir do capítulo 11 Capítulo 11 e capítulo 12 Mas tem uns 15 dias Domingo pela manhã Quando nós estávamos falando de ato 5 Eu falei uma seguinte palavra Perícope O homem dividiu a Bíblia Em livros, capítulos e versículos Mas esquecendo de capítulos A perícope é onde começa a história Para quem faz faculdade A peça literária E na verdade a história de Japité Começa nos Juízes 10 A partir do versículo 6 Diz assim Tornaram os filhos de Israel A fazer o que era mal Perante o Senhor E o serviram aos Baalins E aos Astarotes E aos deuses da Síria E aos de Sidon De Moab E dos filhos de Amon E dos filhos teus Deixaram o Senhor E não o serviram Acendeu-se a ira do Senhor Contra Israel E entregou-o nas mãos dos filhos teus E nas mãos dos filhos de Amon Aos quais neste mesmo ano Veixaram e oprimiram os filhos de Israel Por 18 anos O contexto que Japité Assumiu a liderança do povo de Deus Não foi um contexto próspero Onde o povo estava próspero, não Pelo contrário Se a gente for olhar o livro de Juízes A gente vê que o juiz maior Que lidera esse tempo de crise Do povo de Deus É Deus Deus estava julgando o seu povo Tem promessas do Senhor Que não são condicionais Mas tem promessas Que são condicionais Deus abençoa-se a obedecer E o texto que a gente leu diz Que o povo estava em desobediência Deu as costas para o Senhor E começaram a servir aos baalins E aos deuses das outras nações O povo em desobediência Consequência de pecado 18 anos Sendo oprimidos pelo povo de Amon Os Amon Os Amonitas Que em uma das nossas mensagens A irmã de forma muito sábia Disse que é resultado do incesto De Ló e suas filhas Um povo amaldiçoado por Deus Oprimindo o povo de Deus Porque o povo estava vivendo Um contexto de desobediência Eu acredito que uma das palavras Que este púlpito Mais menciona para a igreja do Senhor É obedecer a Deus E viver longe do pecado Irmãos O pecado é uma lebre espiritual Chega de mansinho Com uma simples manchinha branca Depois toma todo o corpo E a pessoa fica fedida E doente O pecado nos deixa espiritualmente Doentes e fedidos diante de Deus Olha como Deus reage O versículo 12 diz assim E os sidônios e os amelequitas e os amonitas Vos oprimiam E vós clamáveis a mim Não vos livreis das suas mãos Contudo vós me deixasteis a mim E servisteis aos outros deuses Pelo que não, não Não vos livrarei mais Olha que coisa forte Ide Isso é Deus falando Ide Vão, vão, vão Clame aos deuses que escolhesteis Eles que vos livrem No tempo do vosso aperto Irmãos Deus deu a costa Para o povo Existe, ó pobre, o maior Para o povo de Deus Onde Deus dá as costas E Deus disse Não, você não buscou Vocês nos escolheram Não escolheu levantar o altar Não escolheu pecar Não escolheu desobedecer Agora não busque a mim Procure refúgio neles Às vezes o Senhor precisa Nos dar broncas assim Muitas vezes do púlpito Tem coisas que eu falo assim Meu Deus Eu nunca vi pastor nenhum Falando assim no púlpito Sou pastor Hamilton Que tem coragem E o próprio pastor diz Isso é coisa para pastor falar Às vezes Deus usa palavras duras Porque você está alimentando O pecado da desobediência Na vida Às vezes Deus me trata duro Porque eu estou em pecado Diante de Deus Deus não passa mão em pecado Se a gente escolhe o pecado Deus vai nos dar as costas E diz Agora se vire Você é o seu pecado As consequências são suas Como o pastor falou Ansiedade queria roubar o sono Aí ele para Não, não vou pecar com ansiedade Eu vou descansar em Deus Aí tem a noite de sono em paz Mas se escolhesse ansiedade Passaria a noite de sono em branco Escolhas e consequências Mas logo depois Que Deus fala De forma dura para o povo A palavra diz assim Mas os filhos de Israel Disseram ao Senhor Temos pecado Irmãos Deus Ele não resiste Coração quebrantado O problema Não é o pecado Em si É a iniquidade Iniquidade É a prática contínua Pecado como Um bichinho de estimação O problema É você Permanecer No pecado A Bíblia diz Que Deus Ele não resiste A um coração Quebrantado Deus não resiste Você está em pecado Você tem consciência Que o momento Que você está vivendo Na tua família No teu trabalho No teu íntimo Não está sendo O melhor momento Vá para Deus A Bíblia diz Que o povo Foi para Deus E disse Temos pecado Faz-nos tudo Que te parecer bem Porém Livra-nos Apenas uma vez Te rogamos Pronto É disso que o Senhor quer Coração inteiro Coração contrito Coração quebrantado E o povo Conhecia Deus A Bíblia diz Que os príncipes Começaram a se reunir Não Temos de fazer Alguma coisa Aqui em Gileade Já há 18 anos Esse povo nos oprime Eles já estão Prontos para a guerra Eles estão Se aproximando A Bíblia diz Que um estava Em um vale E outro estava No outro Dois povos Prontos para pegar a guerra E eles Clamaram a Deus Senhor A quem nós vamos Colocar como Nossa liderança Eles tinham Se quebrantado Deus não resiste Um coração quebrantado Em seguida O planejamento E direção de Deus E aí começa Uma linda história Irmãos Um homem incrível Quando eu li o texto Eu confesso Para os irmãos Que o Espírito Santo Me dava A Jafté Uma vida De um homem Incrível E eu espero Ter sabedoria Em Deus Para transmitir Para os irmãos Aquilo que Deus Me mostrou E aquilo que eu li A nível de estudo Da palavra Era então Jafté Geleadita Homem valente Irmãos Esse texto Esse termo Valente É forte Homem valente É homem destemido É homem que não tem medo É homem que não Baixa sua cabeça É homem que Tribulação Não afugenta Satanás Não mete medo Esse tipo De homem De mulher Que o Senhor Quer na sua igreja Especialmente Nesses dias maus Homens E mulheres Valentes Tem umas duas Quartas-feiras Que a irmã Falou sobre Débora Teve uma mulher Valente Junto com Débora Que foi Eude Mulher valente Cobriu a cabeça De Cícera Deu um leitinho Bem pesadinho Para ele dormir Um somo forte E depois Atacou E matou Cícera Valentia Uma mulher Mas valentia Que vinha do Espírito Santo de Deus Foi aquela morte Que deu vitória A Débora E a Baraque Deus quer Mulheres e homens Valentes na obra Para de ter medo De tribulação Para de ter medo De Satanás Para de ter medo De doenças E de mortes Qual o teu contexto De vida E onde Deus Quer dizer para ti Eu te ponho em ti Um espírito de valentia Afugenta esse espírito de medo A Bíblia fala Em 1 Timóteo 1,7 Eis que eu não tenho te dado Espírito de covardia A Bíblia diz Deus não tem nos dado Espírito de covardia Espírito de poder 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 Amor E moderação Que é equidade E o texto continua Porém Filho de uma prostituta Geleade Gerara A GFT Gente Essa parte Porém Filho de uma prostituta É muito forte Ele poderia Se sentir vítima Está tão na moda Vitimizar Ontem Eu assisti Uma reportagem Me deu uma dó De um motorista De Uber Em São Paulo Ele recebeu Uma intimação Dizendo que ele tinha Estuprado Uma das moças Que ele levou Até em casa Ele pegou Intimação Pegou o endereço Da moça Levou A reportagem Junta E chorando Aquele homem Que dependia Daquela Do Uber Perguntou A moça Por que você fez isso Eu puxei teu cabelo Eu te estuprei Ele chorava Igual criança Porque dependia Daquilo pra comer Ela muito envergonhada Abaixou a cabeça E disse Eu estava alcoolizada Mas na verdade Ela queria chamar A atenção Se vitimizar Quantas vezes A gente não é injusto Com alguém Porque a gente Quer ser a vítima Você sabe Que você é o errado Da situação Eu sou a errada Da situação Mas a gente Vitimiza a situação A história Pra sair Com lucros E de vantagens Quantas vezes Jefeté teria Tudo pra ser Um simples Filho De prostituta Como diz aí No mundo Filho de peixe Peixinho é Ou ser mais Um outro homem Sem nome Um homem responsável E para o contexto Da época Um homem dado Ao vinho A posição dele Foi diferente Poderia ser filho Lembra da ilustração Do início Filho de um alcoólatra Esse é o motivo Pra eu ter sucesso Na vida Porque se eu sei Onde tem um erro Eu vou procurar acertar A Bíblia fala Obediência Tua mãe foi prostituta Mas você será Valente Vencedor Escuta a voz Do Espírito Santo Se o Espírito Santo Diz que tu tens valor É porque tu tens valor Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Diz que tu pode É porque tu pode Não escuta O que Satanás Fala Não olha Para o teu passado Quem não tem passado Quem nunca errou Como diz Jesus Atire a primeira pedra Ouça o que o Espírito Santo Diz E o Espírito Santo Diz a igreja Que nós somos valentes E não vítimas Não coitadinho de nós E o texto continua Também A mulher de Gileade Lhe deu filhos A esposa A prostituta Deu Jefté E a esposa Lhe deu filhos Os quais Quando já grandes Expulsaram Jefté E lhe disseram Não herdarás Uma casa Do nosso pai Porque és filhos De outra mulher Olha o contexto Rejeitado pela mãe A Bíblia diz Que quem criou Jefté Foi o pai Estudando mais a fundo O texto Um dos estudiosos Diz que essa era Uma mulher samaritana Ela abandonou o filho E na vida adulta Depois que seu pai morre No momento de dividir heranças Ele é rejeitado Por todos os irmãos Mas nem por isso Ele se deu De coitadinho A gente pode ser rejeitado Por homens A gente pode ser rejeitado Por pais Por mães Por esposas Por maridos Mas Deus nos acolhe Nos braços do Senhor Tem espaço Para mim Para você Se você se sente rejeitado Eu quero te dizer Se lance com confiança Nos braços do pai Lá a gente encontra Abrigo Lá a gente encontra Conforto Lá a gente encontra O amor Que tanto a gente precisa Quando a gente evangeliza A gente diz Para o homem Que existe um vazio Na alma dele Do tamanho de Deus E a gente se converte Mas parece que Não se encaixa Aquilo que a gente prega Com o que a gente vive A gente sempre vive Com vazio na alma Colocando a nossa felicidade Na mão de um homem Na mão de uma mulher No ativismo do trabalho Eu não sei o teu contexto E o vazio continua Eu quero te dizer Deus pai Quer preencher o vazio Do teu coração Com avivamento Sabe o que esse povo precisava? De avivamento Era disso que esse povo Precisava E a Bíblia diz Que Javité Ele foi rejeitado Pela sua mãe E pela sua família O texto continua gente O problema estava ali inserido Os amonitas estavam de olho Para destruir Totalmente a nação de Israel O problema estava inserido Os príncipes estavam reunidos Procurando alguém Que viesse Liderar E eu quero dizer Para os irmãos Surgiu o nome Na mente dos príncipes E a Bíblia diz assim No versículo 5 Do capítulo 11 Deixa eu ler o versículo 3 Irmãos Versículo 3 Diz assim Então Javité Fugiu da presença Dos seus irmãos E habitou Na terra de Tobi E homens levianos Se ajuntaram com ele E com ele saíam Gente Javité Foi expulso Como um cachorro Dentro de uma casa Não te queremos mais Apesar que hoje Cachorro Tem pet shop E tem outro contexto Mas entenda O que eu quero te dizer Ele foi expulso Mesmo sendo expulso Sendo maltratado Sendo rejeitado Olha que coração grande A Bíblia diz Pastor Que os homens levianos Se ajutaram a ele Ele acolheu pessoas Na hora da dor Ao invés de ele Curtir sua dor Ele acolheu Homens levianos Homens que não faziam nada Homens rejeitados Pela sociedade E sabe o que foi Que eu me lembrei? De Davi A Bíblia diz Que quando Davi Fugiu de Saul A história de Jefité Me lembrou Alguns personagens bíblicos Quando ele era rejeitado Pelos irmãos Eu me lembrei De José do Egito Quando ele se Ajunta Com esses homens levianos Que foi o exército De Jefité Eles ficavam No deserto soltos Nas suas pelejas E guerras Que chegou Até o povo De Gileade Justamente O comentário Do grande saudado Do grande comandante Daquele exército De homens Humanamente falando Fracos Foi isso que seduziu O coração Dos príncipes De Gileade Foi a fama Mas assim como Davi Escolheu homens fracos E Deus fez Uma equipe forte Conhecida como Os valentes de Davi Jefité Escolheu homens fracos Mas com o poder de Deus Foi o exército Que venceu Acolha pessoas Acolha pessoas Que a tua dor Seja do tamanho Do sofrimento Do teu irmão Débora que canta Muito comigo Débora sabe Que eu tenho Uma frase assim Eu vou cuidar Das coisas de Deus Porque Deus vai cuidar Das minhas coisas Naquele momento Jefité Acolheu As meninas Dos olhos de Deus As pessoas Levianas As pessoas Sem nome As pessoas Desprezadas Pela sociedade Enquanto isso Lá em Gileade Deus estava Transformando A maldição Em bênção Enquanto ele Estava acolhendo Homens com feridas Na alma Em Gileade O nome dele Estava sendo sugerido Para ele ser Juiz de uma nação Cuide das coisas De Deus Mas cuide Não é com mediocridade Não Ah, estou na escala Hoje De passei diácono Eu fico muito tempo Em pé Uh, estou na escala Do louvor Vou ter que chegar Uma hora antes Não é assim não Se é para fazer Com má vontade Não faça Porque Deus Não aceita Esse culto Cuide das coisas De Deus Dê o teu melhor Que no oculto Deus vai trabalhar A tua causa Procure ser O melhor Na área Que você está Mas eu falo Na abrangência De todos os aspectos Se é como Funcionário Da loja Que você trabalha Que você seja O melhor funcionário Se é aqui na igreja Que seja o melhor Levito O melhor diácono O melhor Introdutor Seja o melhor A melhor Dançarina Dançarina não Começa A melhor Também na coreografia De slime Seja o melhor E aí o texto Continua Enquanto Pesados E o Senhor Os der Sabe Sabe quem Que a gente Dá vitória Continua estudando Para o concurso Para a faculdade Continue Continue planejando Tua vida Mas quem abre E fecha a porta É o Senhor Coloque no Senhor A sua confiança Em seguida Seu nome Seu nome significa Forma profética Oi igreja Vamos nos encher De Deus A gente não só existe Para vir para a igreja Não Tem pessoas Precisando de nós Continuando o texto Porque essa parte aqui É linda É linda É linda É linda É linda É linda demais A Bíblia diz Versículo 12 Aqui começa Já uma nova história Josué aceita E ele é feito Juiz Jefté Irmãos A primeira coisa Que Jefté faz É agir Com prudência Vamos falar comigo Prudência Prudência Quantas pessoas Disseram que Jefté É um homem precipitado Mancha a imagem Do rapaz Ele poderia chegar Com sua experiência De guerra E já ia cair Matando todo mundo A Bíblia diz Que ele manda Mensageiros O povo de Deus Tem de ser prudente Nada de agir No calor Ah, é só pavio curto mesmo Crente não tem pavio curto Crente nem pavio tem Crente tem o Espírito de Deus Que dá domínio próprio A Bíblia diz que Jefté Ele mandou mensageiros Ele mandou mensageiros Para o povo Dizendo Que antes Ele mentir Que viesse a minha pelejar Contra a minha terra Você está vendo o patriotismo Ele abraçou a guerra Como A guerra As guerras dele As causas do coração de Deus Como as causas dele A terra de Gileade Que era a possessão Que Deus deu para o povo Como a terra dele Gente, mais uma vez eu repito As dores do coração de Deus Têm de ser nossas dores A gente tem que estar sim Disponível para Deus Para ser resposta de Deus Para o povo De forma prudente Ele manda mensageiro E a resposta é a seguinte Versículo 13 Respondeu o rei dos Amonitas Aos mensageiros de Jefté É porque subindo Israel do Egito Me tornou a terra Desde Arnon até Jaboque E ainda até o Jordão Restitui-me agora pacificamente Gente Quando Jefté vê Esse povo dissimulado Já tinham 300 anos Que Moisés tinha conquistado Esta terra Quando ele estava peregrinando No deserto 300 anos Eles mandam dizer Que quer resolver pacificamente Já 18 anos Oprimindo o povo de Deus Está vendo como não vale a pena A gente fazer aliança com Satanás Satanás é dissimulado E mentiroso, gente Não presta Se tu está sentindo O cheiro de pombagira Se tu está sentindo O cheiro de diabo De Satanás Diz não Chuta que é laço Olha que dissimulação Nós Queremos resolver pacificamente Oprimindo o povo Pronto para a guerra Na certeza que iria prevalecer Não contando eles Que o Deus deles era o quenos Não contando ele Que tinha o Todo-Poderoso Do lado do povo de Deus Não se associa a Satanás Não se associa a Satanás Nada Continuando o texto Versículo 14 Porém Jefté Tornou a enviá-los Mensageiro ao rei de Amor Gente Do versículo 16 Até o versículo Vou botar Até o versículo 28 Jefté dá um show De Bíblia Sabe o que é show De Bíblia Ele pega os fatos Que aconteceram Há 300 anos E começa a destrinchar Ele fala A forma que Moisés Pediu Com licença Nós não queremos Danificar as vinhas Nós não queremos Agredir ninguém Só pedimos passagem Porque a gente está indo Para Canaã de Deus O nosso alvo Não é vocês Amonitas E ele começa A descrever Com uma propriedade Com conhecimento Bíblico E ele diz E quem nos deu Essa terra Foi o Senhor Igreja A gente não pode Brincar de ser cristão Cristão tem de Banejar bem A palavra da verdade A gente está vendo Que Jefté era um homem Coerente Um homem sensato Um homem valente Um homem acolhedor E agora um homem Com conhecimento bíblico Isso vai servir De base Quando a gente chegar Com relação ao voto De Jefté Que é aqui que eu quero Que os irmãos Abram o coração Para o novo de Deus Eu abri meu coração Para o novo de Deus Eu via diferente Porque tantas vezes Eu escutei Tanta gente pregar E eu nunca parei Para estudar A primeira vez Que eu prego Nesse texto É agora E aí quando eu comecei A estudar Irmãos Deus abriu minha mente Eu quero compartilhar Com os irmãos A Bíblia não esconde nada Não tem nada Oculto na Bíblia E a Bíblia fala Que o Senhor Derramou Do seu Espírito Sobre Jefté Olha o que é que diz O versículo 29 Então o Espírito Do Senhor Veio sobre Jefté E atravessando o Expo Gileade E Manassés Passou até Mispa de Gileade E de Mispa de Gileade Passou Contra os filhos De Ramon Até então Ele estava negociando Mas chegou o momento Que o mesmo Espírito Que estava sobre Moisés O mesmo Espírito Que estava sobre Josué A Bíblia diz Que Deus achou graça Sobre Jefté E derramou Uma poção Do Espírito Dele Deus quer achar graça Em nós Nós somos a casa De Deus Eu estava vindo Para a igreja Escutando Que os inimigos Não sabiam É que nós temos Uma aliança Com Deus O diabo Tem de saber Que aqui tem Homens e mulheres Que tem aliança Com o Senhor E que essa casa Ela não é vazia Ela tem Espírito Santo Tudo mudou Depois que ele Ficou cheio Do Espírito Santo Vamos falar um pouquinho Sobre o voto De Jefté Quando Deus enche Esse homem Do Espírito Santo A Bíblia diz Que ele fez um voto E a palavra É neder No hebraico E essa palavra Significa voto mesmo Aliança com o Senhor Versículo 30 Fez Jefté Nada Ou seja Voto ao Senhor E disse Se com efeito Me entregarem Os filhos de Amon Nas minhas mãos Lembra-se Que quem está falando É um homem Que acabou De ser ungido Pelo Espírito de Deus Quem primeiro Da porta da minha casa Me saiu ao encontro Votando eu Vitorioso Dos filhos de Amon Esse será Do Senhor Este será Do Senhor E eu oferecerei Em holocaustos A primeira coisa Que a gente tem De entender Que quando a Bíblia Fala sobre holocausto Tem um contexto De sacrifício Tem Mas muitas vezes A palavra holocausto Significa Dedicação Nem todas as vezes Que ela é escrita É escrita como holocausto Não E a gente vai ver No decorrer Que agora eu vou gastar Um pouquinho mais de tempo Lendo a Bíblia A gente vai ver Que Jafité Ele não sacrificou Sua filha Eu quero lhe mostrar Um outro detalhe No hebraico Nesse versículo Esse será Do Senhor E eu O oferecerei Esse será Do Senhor E eu Esse E eu É uma única palavra No hebraico Significa V-A-W V-A-W Que significa I-O-O Então vamos falar No original hebraico Seria assim Esse será Do Senhor Ou Oferecerei Em holocausto Porque Poderia aparecer Na porta Um animal Que por sinal Seria errado Se fosse um porco Ele não pensou direito Ele quis dizer Senhor Eu te farei um voto Se aparecer Uma pessoa humana Eu consagro ao Senhor Lembra que Ana Consagrou Samuel ao Senhor Senhor Se tu me deres Um filho Ele será um varão Nazireu Eu dedicarei Ele ao Senhor E o que foi que aconteceu Com Samuel Depois que ele Houve o desmame Pegou Samuel E deu a Eli Ele é do Senhor Aí ele viveu Trabalhando No tabernáculo Até os últimos Dias de vida E não conheceu No caso De Samuel Mas no caso Do voto aqui De Jafté não A Bíblia diz Que Jafté falou Vou repetir Será do Senhor Ou Oferecerei Em holocausto 32 Assim Jafté Foi encontrado Aos filhos de Amon A combater Contra eles E o Senhor Os entregou Nas mãos de Jafté O homem estava Cheio do Espírito Santo Irmãos O homem estava Cheio de Deus Não tem como Um homem E uma mulher Cheio do Senhor Inventar batalhas E perder Não Deus vai à frente E Deus Como diz A missionária Ione Ele é invictor Já parece com Ione Né pastor O Deus invictor Que não Que não Conhece Derrotas É um Deus invictor Agora Agora sim Um detalhe importante Né Mesmo Um Deus invictor Que encheu Aquele homem Do Espírito Santo O voto dele Não foi sábio Os irmãos Entendem Que a gente Tem de vigiar Vigiar e vigiar Mesmo quando A gente sabe Quando a gente Está cheio de Deus Porque a gente Quer falar em línguas O tempo todo A gente quer glorificar O tempo todo A gente só quer saber De ler a Bíblia A gente perdoa fácil A gente olha Com olhar de amor As pessoas A gente sente Aquela coisa gostosa Na adoração Mesmo quando Você estiver assim Diante de Deus No jejum e no óleo Vigia Porque Jefeté Cheio do óleo Deu um pequeno vacilo Não foi sábio O seu voto A Bíblia diz Que essa menina Era filha única Olha o que a Bíblia fala Versículo 34 Vindo Pois Jefeté Amispa A sua casa Saiu-lhe A filha Ao seu encontro Com andufes E com danças E era ela Filha única Jefeté Só tinha ela Não tinha ele Outro filho E nem filha A Bíblia deixa clara Que essa menina Era filha única E lembra que O versículo diz Que consagraria ao Senhor Quem aparecesse Se fosse Pessoa E se fosse animal Seria sacrificado Consagrar o Senhor Significa Ser do Senhor E não conhecer o homem Olha o que que acontece Quando a viu Rasgou as suas vestes E disse Ah filha minha Ah filha minha Tu me Prosta por completo Tu passastes A ser a causa Da minha calamidade Porquanto fiz volta Ao Senhor E não Tornarei atrás Por que ele teve Esse desespero Hoje está Hoje está Hoje está até na moda Ah não quero engravidar Para não estragar Meu corpo Vou adotar Um cachorro Infelizmente Os sentimentos Do ser humano Nos últimos dias Têm se transformado Infelizmente Mas o fato é O normal É todo mundo Querer ter filhos E netos Para dar continuidade A sua família E para o judeu Daquela época Era honra Era uma desonra Não ter continuidade A sua descendência E toda esperança Da continuidade Da descendência De Jefeté Era aquela filha única Ele não tinha mais filho nenhum Ele não tinha nem filho varão Nem outra filha mulher Era filha única Toda a esperança De Jefeté Estava naquela filha E ele disse Eu vou consagrá-la Ao Senhor Ela não será mais minha Ela vai viver Num tabernáculo Até o seu último dia E não vai conhecer Homem algum Continuando o texto E ela lhe disse Olha Olha jovens Que resposta linda Jovens Pai meu Fizestes votos ao Senhor Faz e pôs de mim Segundo o teu voto Pois o Senhor Te vingou Dos teus inimigos Os filhos de Amon Disse mais a seu pai Concede-me isto Deixa-me por dois meses Para que eu vá E desça pelos montes E chore a minha virgidade Eu quero fazer uma pergunta Para os irmãos Se essa menina Tivesse sido consagrada Para morrer Em sacrifício no altar Ela ia chorar A virgidade Se ela ia conhecer A morte Ela ia chorar A morte Irmãos Vamos abrir Nossa mente Para o conhecimento Bíblico O hebraico Revela muita coisa Como eu disse Para os irmãos No hebraico A sua virgindade Consentiu-lhe E deixou-lhe No altar Vamos pensar Vamos pensar Se tem lógica Primeiro Um homem Que deu show De Bíblia É porque nós Não temos tempo Essas partezinhas Veja que é tudo Texto da Bíblia Que Deus condena Sacrifício humano Um homem Que deu show De Bíblia De fatos Que há 300 anos Aconteceram Será que ele Não saberia Que Deus rejeita Sacrifício humano Um Dois Por dois meses A menina Saiu chorar Sua virgindade Será que Nesses dois meses Esse homem sensato Conhecendo a Torá E os mandamentos Para evitar Um mal maior Ele não quebraria Um voto Para evitar Um mal maior Que seria Consagrar Num altar De Deus Uma vida humana Três Os irmãos Acham Que os sacerdotes Em Siló Pegariam Uma vida humana E manchariam O altar de Deus E isso Deus iria permitir Ele entrar na galeria Da fé Gente Em Hebreus 13 Sabe quem vem O nome depois De Davi Como esqueceríamos Os heróis da fé Aí começa a dizer Sansão Tatatá Javitá Javité Davi Gente Se esse homem Tivesse tido Essa história De profanar O altar de Deus No sacrifício humano Com certeza Esse homem Não estaria Nos heróis Da fé O profeta Samuel Citou ele Em 1 Samuel E o texto Ah Então os sacerdotes Com certeza Iria orientá-lo A gente não faz isso A gente não vai profanar E o texto Continua Ao fim Dos dois meses Tornou ela Para seu pai Ao qual Lhe fez Segundo voto Por ele Proferido Assim Ela jamais Foi possuída Por varão Aí pastor O texto Não é autoexplicativo Ô gente A Bíblia se explica Assim Ela não conheceu Varão Continuando Daqui Veio O costume Em Israel Gente O povo de Israel Não celebra a morte Não Quem poderia até Falar mais sobre Israel Seria Neemias Que teve contato Direto com a cultura Deles Eu Não tive contato Direto com a cultura Mas eles Não festejam Morte Mas eles Celebram Um memorial Irmãos Essa moça Foi um memorial Da vitória De Japité Sobre os Amonitas Houve um memorial Lembra o memorial Das pedras Que Josué Levantou No Rio Jordão Iodo No acampamento Em Siló O memorial Desta vitória Foi a entrega Desta menina Para servir ao Senhor No santuário O povo de Israel Não celebra a morte Eles celebram O memorial E a Bíblia diz Que anualmente Olha o que o versículo 40 diz As filhas de Israel Saíram Por quatro dias De ano em ano A cantar Em memória Da filha Da filha De Jefté O Geleadita E aqui Dê a palavra E para finalizar Versículo 12 Gente Brincadeira As vezes A gente convive Com gente Tão dissimulado Mudando de assunto Falando sobre o povo Você foi guerrear Um momento de rebeldia É porque uma mentira Foi muito bem contada Porque veja o que diz O versículo seguinte O versículo seguinte Diz assim E Jeftéli disse Eu e o meu povo Tivemos grande contenda Com os filhos de Amon Chamei-vos Vou repetir Chamei-vos E não me livrastes E não me livrastes Das suas mãos Vendo eu Que não me livrava Arrisquei a minha vida E passei Contra os filhos de Amon E o Senhor Os entregou Nas minhas mãos Porque pois Subiste hoje Contra mim Para mim Combater Ele convocou Todas as tribos E eles não quiseram ir Porque eles não quiseram Arriscar sua vida Na hora de arriscar a vida Ninguém quis ir Na hora de botar a mão no fogo Ninguém quis botar Mas na hora de desfrutar Das bênçãos Do privilégio Todo mundo quer sentar à mesa Na nina não Esses homens Foram tão dissimulados Contaram uma mentira Com tanto tom de verdade A psicologia diz Que uma mentira Dita 15 vezes Se torna uma verdade Cuidado com teu mundo imaginário Igreja Aquele conceito Que você tem De pessoas e situações Critique Nem tudo que você pensa é E se você comentar 15 vezes Você Até você vai acreditar Na mentira como verdade Quanto mais Quem estiver ouvindo Quem já foi vítima de mentiras Eu já fui vítima de mentiras Você provavelmente Já foi vítima de mentiras E a Bíblia diz que Jáfité Ele não foi Amiguinho não Ele confrontou duro E naquele dia O versículo 6 Diz assim E caíram de Efraim Naquele 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 tempo Quase 42 mil homens E caiu de Efraim 42 mil homens Consequência De querer a glória Para si Na hora de pagar o preço Não quis Aí você questiona Por que a irmã tal Já é diaconisa Por que a irmã tal Já é presbítera Por que a missionária Andréa Já é pastora Você sabe o preço De intimidade com Deus Que esse povo tem pagado Deus levanta E Deus abate É Deus que exalta É Deus que abate Deus honrou Jáfité Pelo homem Que ele era Mas o povo de Efraim Não Eles tiveram A consequência Merecida Do seu erro E que nessa noite Nós possamos Seguir este exemplo Jáfité Filho de uma prostituta Porém Não se vitimizou Superou O trauma Foi um homem valente Um homem de guerra Um homem conhecedor Da palavra Um homem prudente Um homem cheio Do Espírito Santo E cheio de coragem Que Jesus continue Nos abençoando Para a glória dele Glória a Deus Vamos colocar em pé Irmãos Eu tive que convocar A nossa Missionária Cláudia Às pressas Para substituir Um irmão Já tinha feito Um acordo com ele E depois a gente Se deu conta E a gente Já tinha anunciado Que seria Jefité Pela dica Que a gente tinha dado E A humildade da irmã Ela não chegou aqui Para se cobrir E falar Porque às vezes As pessoas A gente observa Querem se cobrir Mas Hoje de manhã Eu disse Irmã Cláudia Eu sei que a irmã É uma estudiosa Da palavra de Deus Eu vou precisar Substituir A pessoa que vai falar Sobre Jefité Eu disse Não, pastor Não, eu já conheço E eu vou aprofundar Na história E eu vou falar E trouxe esse Acervo Cultural bíblico Para nós Nesta noite A vida de Jefité É um exemplo Eu às vezes Eu me sinto Jefité Em algumas versões Jefitar Quantos de nós Olha para mim Olha para mim Talvez você não seja Filho de uma prostituta Mas você tenha Talvez um biotipo Que as pessoas Me rejeitam Sei lá Pela sua raça Pela O bairro que você mora Pela situação Que você Alguma situação Que você viveu No passado Essa lição de Jefité É uma lição Muito importante Para nós Não importa O que às vezes A nossa família Pensa de nós Cada um de nós Aqui Cada um É um escolhido De Deus Deus tem um plano Na nossa vida Davi diz assim Quando meu pai E minha mãe Me desampararem O senhor me acolherá Não tem justificativa Para que a gente Não dê certo Existe uma palavra Sobre nós Olha Vocês são cabeça E não cauda Vocês são para estar Por cima E não por baixo Essa é a palavra Não importa a origem Você não escolheu A sua origem A sua etnia O bairro que você Ia nascer Se seus pais Seriam ricos Ou pobres Isso você não escolheu Mas quando você Escolhe Deus Como centro Das suas emoções E centro Da sua vida O mais ele fará Na sua vida Então não importa Então Jefité Era filho De uma prostituta Foi rejeitado Foi chutado Pela família Mas existe um Deus Que pensa em você E que não faz Acepção de pessoa Eu não sei hoje Como é que está O seu coração Aqui esta noite Olha para mim Que você sabe Que você vai ver Que eu posso falar Com autoridade Sobre isso Sobre rejeição Discriminação Pouco caso Eu tenho que provar Mil vezes Competência E as vezes Mesmo ser sortido Como incompetente E assim também Na sua vida Mas agindo Deus Na minha vida Na sua vida Quem impedirá E eu quero orar Por você Que se sente O menor O desprezado É mentira Do diabo Você é sacerdócio Real Você é nação Santa Povo adquirido Deus Deus deu O seu único Filho O filho Que estava aqui No domingo De manhã O filho Gerado Por nós Que somos Adotados Ele entregou O seu filho Por nós Então eu queria Que você baixasse Sua cabeça Eu queria chamar A missionária Cláudia Para vir aqui Baixe sua cabeça Você não é Coitadinho Você não é Coitadinho Não É porque Nada Eu sou filho Do rei Quem quiser olhar Para mim Vai ter que pegar O seu pescoço E olhar Para cima Porque eu sou luz Luz está em cima Bota-se no alqueire Vá se acostumando De olhar Para o servo Do senhor Servo do senhor Olha para cima Para enxergar ele Porque ele é cabeça E não calda É para estar por cima E não por baixo E essa palavra Está sobre a sua vida Quem crê Diga glória a Deus Receba Meu irmão Porque o mundo espiritual Está aí É uma palavra Profética Você recebe Ou não Saia daqui Você é o Jefté Não importa Ah estão me rejeitando Olha Eu não sou Eu sou tido Como um zero À esquerda Talvez Para os seus irmãos Talvez Para a sua família Mas para Deus Você é um vencedor Um guerreiro do senhor E Deus vai usar você Na faculdade No local de trabalho Na sua família Onde você colocar A tua O teu pé Vai ser bendito Abençoado Por causa da tua presença Paz sua cabeça E feche seus olhos Receba A palavra do senhor No seu coração Glória a ti senhor Glória a ti Pai muito obrigada Porque o senhor não desiste De nós Muito obrigada Porque o teu espírito Santo Nos visita De uma forma Tão poderosa Senhor Eu oro agora Pelos corações Quebrados Tu conhece Cada dor De cada alma O senhor sabe O que nós temos vivido E o que nós temos passado Desde a nossa infância Qual a nossa dor Pai Profetizando agora Cura na alma Quem tem problema De rejeição De baixa autoestima Que dá timidez Senhor Cura Reprenda agora Tudo em nome de Jesus E eu quero agora Profetizar sobre Meus irmãos Espírito de coragem De autoconfiança Revelação Com o senhor Nos momentos íntimos Eu oro pedindo Sede de ti Sede da tua presença O pastor Hamilton Citou promessas Mas só compreende O que é promessa Quem entende O propósito delas O senhor diz Que nós somos Cabeça e não cauda É porque o senhor Quer refletir A tua glória Através de nós Senhor Que nessa noite Todos nós Venhamos sair Daqui batizados Pelo teu Espírito Santo Como o senhor fez Com o Jafité E que possamos Sair diferentes Vendo a vida Diferente Como o pastor Milton Falou Com a cabeça erguida Porque é teu Espírito Santo Que nos ergue Quem entrou aqui Se sentindo abatido Como lixo Eu oro agora Pedindo Pai Libertação Tem coisas que é Trauma de alma Mas tem coisas que é Opressão satânica Satanás Essa vida Não te pertence Por isso Solta agora As garras Solta as garras Dos pensamentos Dos sentimentos Ela não te pertence Ela é marcada Com o sangue Do cordeiro Esta casa Tem sangue Do cordeiro Por isso Satanás Nós te repreendemos Em nome de Jesus Muda a nossa história Senhor Que essas histórias Possam impactar Nossa vida Com transformação Para tua glória E para que o mundo Veja o Senhor Em nós Em nome de Jesus Você pode dar uma salva De palmas para o Senhor Bem forte Bem forte Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus É cura interior É cura da alma Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Irmão Jesus está na nossa vida Nada de sentimento De autocomiseração Entendeu? Não é nada Diga assim Comigo Se Deus é por nós Fala mais alto Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus Quem impedirá? Para finalizar Diga assim Posso todas as coisas Mais forte Posso todas as coisas Naquele Jesus Que me fortalece Dá mais uma salva De palmas para ele Que ele gosta Você exalta Ele derrama poder Sobre você Que a graça Do nosso Senhor Salvador Jesus Que o amor De Deus Pai A comunhão E as consolações Do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo De Deus Espalhado por toda A superfície da terra Obrigado Senhor Porque o Senhor Nos aceita Obrigado Que o Senhor Nos pega Meu Pai No opróbrio No lixo E nos coloca E nos coloca Para nos assentarmos Com os príncipes Sim Com os príncipes Do teu povo Louvado seja o teu nome Fica conosco Em nome de Jesus Amém Sente-se E faça uma oração Ao Senhor E você que está em casa Seja também Rica e abundantemente Abençoado pelo Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Amém